Hoje estou tendo o prazer de conversar com Marcos Rodrigues, do Correio do Estado, uma empresa longeva, completa esse ano, 2024, 70 anos, e nada melhor de conversar com você, Marcos, e saber um pouco dessa história, até porque eu acho que você nasceu dentro de uma redação, né? Você, quando era criança, você lembra disso ou não? Então, Zé, eu primeiramente quero agradecer a sua visita, falar que é um prazer estar com você. Maravilha. Eu tenho o Correio do Estado já no sangue, o Correio do Estado faz 70 anos e eu faço esse ano 51, então eu posso dizer aí que eu corri ali naquelas máquinas, eu andei nos corredores da primeira sede na 14 de julho, eu participei da livraria que o Correio do Estado também tinha, do legado do meu avô José Barbosa, da minha avó Enedina, do seu Julinho, que foi um excelente editor nosso na época, que fez também parte dessa história, do Gamba, e enfim, aí Antônio João, Marcos, que é o meu pai, Zé Maria, Paulo, então eu posso dizer sim que eu fiz parte dessa história. Com certeza, e nada melhor do que falar com você, porque você, dos 70 anos, você 50 anos, você acompanhou, então você sabe, né, bastante coisas que aconteceram, como por exemplo, a gente estava conversando em off aqui, uma coisa que movimentou a cidade quando chegou a máquina, me conta essa história aí, quando chegou a máquina de impressão do jornal, é isso? Então, o Correio do Estado, ele fez uma aquisição da primeira rotativa, aí o meu avô, ele aproveitou aquele momento, tá, e fez uma passeata, porque aquilo ali era um acontecimento, a primeira rotativa de Mato Grosso do Sul, que sai talvez até do Centro-Oeste. Você lembrou ano ou não? Ah, eu não lembro não, eu, aí foge o Damiano. E você, mas você viu esse acontecimento? Eu vi esse acontecimento, eu fiquei na rua, olhando os caminhões passados. E como é que foi a sua percepção, você vendo a população, vendo aquilo, parecia um trem do outro mundo? Era um acontecimento talvez do mês, talvez do ano, então parou tudo, né, vendo aqueles caminhões com desfile, aquelas máquinas enormes. Hoje, lógico, já tem outras máquinas maiores. Mas naquela época, sei lá, aparecia um mastodonte, sei lá, eu, de tamanho. E você lembra do primeiro jornal impresso nela? Como é que foi aquele dia? Não, esse eu não participei. Você não participou nunca? Não, porque eu era muito novo, então meu pai não deixava eu, assim, na oficina. Certo. Porque já tinha de ter um pouco mais de conhecimento, então meu pai não deixava eu participar da, da... Não deixou eu participar dessa... Mas você vivenciou tudo isso? Mas eu vivenciei. Eu ficava na época, até hoje, atualmente, a nossa gráfica aqui na João Pedro Sousa, tem um vidro. Então nós ficávamos ali atrás do vidro, ali, olhando todo o preparativo, agora entrar lá dentro, não deixava. Qual que é o segredo de uma empresa de 70 anos? Porque não é fácil chegar com 70 anos, não, hein? Trabalho, dedicação, seriedade e credibilidade. Isso que faz a empresa ser longeva. Eu acredito aí que é o pilar aí da longevidade. Ô Marcos, o tempo vai passando e o mundo vai mudando, né? Me fala das adaptações que vocês foram fazendo até chegar em 2024, porque hoje o cliente, o leitor, ele consumia a notícia de um jeito. E hoje, né, já é de outro jeito. Como é que foram as mudanças? Como é que foram esse olhar que vocês tiveram pra isso? Zé, eu queria voltar um pouquinho aí na linha do tempo. Dizer assim, o Correio do Estado marcou algumas épocas. A divisão do Estado foi uma das primeiras. Segunda foi a venda do Morro Urucum pra Vale, né? Também foi uma outra briga. A não equiparação de horário ao Estado de São Paulo foi outra. E várias outras, né? E isso foi construindo a nossa história. Todas as pautas importantes de Correio faz parte, né? Faz parte, inclusive algumas aí sendo o principal... Articulador. Articulador dessa pauta, né? E atualmente, a gente vem num desafio, né? Eu costumo dizer o seguinte. O jornal, o modo de entrega, ele acaba. A notícia, ela nunca vai acabar. Então, vai se passar por adaptações, vai se passar por transformações. E hoje a gente tá já começando a ver uma luz no final do túnel. Que eu diria que até 15, 20 anos atrás, a gente não conseguia enxergar. Hoje a gente tá muito claro isso pra gente. E aí o Correio de Estado aproveitou, capacitamos alguns funcionários. Fizemos curso em Facebook, no Google. Pra que justamente nós tenhamos uma base digital no nosso DNA. Que até então só era do impresso. E a partir de então, a gente começa aí uma transformação de conteúdo para a internet. Então, atualmente, o Correio, ele não só é um jornal impresso, mas ainda o carro-chefe. Ele é multiplataforma, sendo portal de notícia, YouTube, Instagram, Facebook. Tem uns painéis também, né? No ano passado, nós começamos a instalação de alguns painéis. Atualmente, nós temos em Campo Grande, na Euclides da Cunha. Dentro do shopping Avenida Indorados. E o último que a gente vai instalar, talvez daqui pro final do mês, vai ser em Cidrolândia. Que a gente entende que é uma cidade que vai... Que tá na rota do Campo Grandense, pra Ponta Porampa, Dourados. E é uma cidade do agro, né? Não esquece de Porto Murtinho, hein? Que lá vai explodir, hein? Também é um desafio que nós temos. É. De também chegar até Murtinho, com certeza. Com a rota bioceânica. É. E no ano de 22, ali no meio daquela crise ali, da pandemia, do Covid, nós fizemos aquisição de alguns painéis de outdoor. Então, hoje eu digo que o Correio do Estado é multiplataforma. Que legal. Vocês ressignificaram pra entregar o que vocês já faziam de melhor, que era a notícia. Hoje, podemos consumir cada um aonde tá acostumado, né? Um no celular. O modo de entrega, né? Também o celular. Então, a gente vem aí nessa transformação. E, logicamente, nós temos esse grande desafio. Eu digo que o meu avô, José Barbosa, ele teve o desafio de fazer do Correio do Estado o maior e o melhor jornal impresso do Mato Grosso do Sul. Você falou uma coisa. Eu deveria ter perguntado lá no começo da nossa entrevista. Como surgiu a ideia de fazer um jornal? Vocês têm essa ideia? Como é que ele gostava de escrever? Ele gostava? Ele era um cara que conversava com todo mundo? Você tem essa? Eu tenho conhecimento, né? Eu não participei, mas eu tenho conhecimento. Na realidade, o Correio do Estado, na época, ele era um jornal político. Entendi. E os meus avós vieram de Minas Gerais. E logo na chegada deles, eles foram professores numa escola do Cirola. E o meu avô começou pra fazer um complemento de renda. Ele foi faxineiro do jornal. Ah, é? Olha que história bonita. Posteriormente, ele pediu a oportunidade de escrever um artigo. E foi concedido essa oportunidade. E tão logo, nessa primeira publicação, o pessoal gostou. E aí ele começou a desenvolver outros artigos. E, como o jornal, na época, era utilizado para meios políticos, e ele foi fazendo um caixazinho, e ele foi comprando de alguns políticos que já não tinham mais interesse, ele foi adquirindo as cotas até virar majoritário. E hoje é o Correio do Estado. Olha que maravilha. Ele já tinha esse nome, Correio do Estado? Já tinha esse nome. Já tinha esse nome. Olha que bacana. História bonita, hein? O Correio do Estado, muita gente não sabe, mas o Correio do Estado é o segundo jornal mais antigo do Mato Grosso do Sul. O primeiro é o jornal Progresso, de Dourados, da Dona Adilis. E o Correio do Estado é o segundo. Olha que interessante. E o que vocês estão pensando para 70 anos? Porque o mandato tem que ser comemorado com muito orgulho. O que vocês estão pensando para levar para a população as notícias? Vocês já estão levando, mas assim, com eventos? O que vocês estão pensando? Zé, nós começamos no dia dos 70 anos, no 7 de fevereiro, nós fizemos um café da manhã para alguns convidados. Tivemos a honra de ter várias personalidades do mundo político, publicitário e amigos, o mais importante. Leitores também. Posteriormente, a gente lança um produto que chama Rota 70, que a nossa expectativa é correr no mínimo quatro e no máximo oito cidades do interior, levando um projeto que foi também pensado pelo meu avô, gestado pela minha avó, que é a Fundação Barbosa Rodrigues. E lá tem uma orquestra de músicos jovens, inclusive de lá saíram dois músicos, hoje a nível mundial. E traz essa orquestra mirim que nós temos aqui na Fundação para fazer as apresentações. Então, são pessoas de baixa renda, que nós tiramos aí da rua e tentamos encaminhar o... É uma inclusão social. Exato. E, posteriormente, nós tivemos ontem a felicidade de acertar uma palestra com a Zena Latif. Ó, que legal, hein? Que é uma economista... Muito respeitada aqui no Brasil. Revitada no Brasil, para trazer informação do nosso segmento econômico, do agro, da rota bioceânica. Certo. Então, ela vem, a gente vai fazer o convite para alguns empresários, para participar, isso sem custo, para, de fato, mesmo alguns convidados, formadores de opinião. Então, isso é uma forma de uma entrega que o Correio está fazendo aí para Campo Grande. Também temos o clube de vantagens, que isso... Estamos começando a fazer essa aproximação do nosso anunciante com o nosso leitor, aonde tem um clube benefício. Então, ele vai poder usufruir dos diversos segmentos, diversos restaurantes, enfim, de Campo Grande. E, eventualmente, se ele estiver em São Paulo, é um clube válido para o Brasil inteiro. Ah, que bacana. Então, a gente está dando essa entrega também para o nosso assinante. Eu vou te falar uma coisa. Eu quero te parabenizar, você e toda a sua equipe, porque fazer 70 anos não é para qualquer um. Se reinventar e inovar não é para qualquer um. Todo mundo, ah, tem que inovar, tem que inovar, porque não sei o que lá, mas vai inovar para você ver. É fácil falar, né? Todo mundo, na época do Covid, ah, agora se reinventar e não sei o que. O discurso é lindo, mas na prática é para poucos também. Exatamente. Às vezes é mais fácil você inventar do que reinventar, né? Exato. Você já pegar uma estrutura que existe e inserir ela novamente no contexto, não é para qualquer um. E vocês conseguiram fazer isso com o Correio, que a gente já vê um olhar diferente em outras plataformas que a gente não estava acostumado, como ali na Euclides da Cunha, eu tenho visto, como no mobile, na internet, porque antes era só no jornal. Isso. Então, assim, é uma coisa bacana. Então, parabenizo pelos 70 anos e por todo esse empenho que vocês estão fazendo para levar a notícia aí em vários canais. O que eu falo é o seguinte, Zé, terminando. A nossa grande missão diária é levar a notícia aonde você estiver, na palma da sua mão ou num desktop. Da forma que você quiser consumir, né? Da forma que você quiser consumir. Esse é o nosso desafio. Eu agradeço, logicamente, eu não fiz isso sozinho. Eu agradeço a toda a minha equipe, jornalismo, comercial, administrativo, informática. A gente não faz sozinho. Então, diariamente eu falo, o nosso grande desafio, todo santo dia, é levar a informação com credibilidade, checada e fugir da fake news. Hoje é um grande problema. É um grande problema. Então, esse é o nosso desafio. Você sabe que você falou em fake news, é até bom registrar porque nós estamos falando de veículo de comunicação e recentemente minha filha, pai, tem uma notícia aqui, você acha que isso é verdade? Daí eu fiz uma pergunta para ela, qual que é a fonte? Tem que ter fonte. Exatamente. Porque quando tem fonte, tem responsabilização. Tem responsabilidade. Então, se você lê uma notícia que vocês vão pesquisar e você vai assinar embaixo, porque... É uma verdade. É uma verdade. Então, isso aí que também é uma coisa que a gente tem que falar para as pessoas terem essa percepção de saber da fonte. Então, onde que vem isso? Mas, meu jovem, parabéns aí pelo... Obrigado, Zé, novamente. 70 anos, sucesso e que venha mais 70 anos aí pela frente. Se Deus quiser, ele há de permitir. Com certeza. Obrigado. E te volta numa próxima.